Porquê que vens Porquê que vens de novo a ser minha E nas entrelinhas pedes pra ficar aqui Porquê que vens acordar agora Da minha memória esta ferida que fechou Porquê que vens pedir-me um sorriso Quando ainda vivo entre a mágoa e o amor Porquê que vens, vens cruzar o meu caminho Porquê que vens se eu agora estou bem Só estou bem sozinho Porquê que vens quando eu encontrei saída E eu fiz a minha vida Mesmo sem o teu carinho Porquê que vens chamar o passado Já quase apagado depois de eu tanto sofrer Porquê que vens matar-me de novo Quando a pouco e pouco eu consegui renascer Porquê que vens, vens cruzar o meu caminho Porquê que vens se eu agora estou bem Se eu estou bem sozinho Porquê que vens Porquê que vens quando eu encontrei saída E eu fiz a minha vida Mesmo sem o teu carinho Mesmo gostando de ti Mais do que nunca Mais do que nunca talvez A toca do meu coração te fechei Porquê que vens Não sei se voltas para mim Só por amor desta vez Ou voltas apenas para esqueceres alguém Porquê que vens Porquê que vens, vens cruzar o meu caminho Porquê que vens se eu agora estou bem Se eu estou bem sozinho Porquê que vens, quando eu encontrei saída E eu fiz a minha vida Mesmo sem o teu carinho Porquê que vais? A CIDADE NO BRASIL